Música 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 Ahahahah! Não, não é? Um, uma, uma A gente tá com o lado A gente vai assim, que será? Ó, é esse aqui Ó, ele se inocuou Valeu Ai, certo? Boa Obrigado. 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 ó aí 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 vai se for se você quiser só se você quiser a braça segunda dele aqui meu começo vai 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 Obrigado. A gente pode fazer isso aqui. A gente pode fazer isso aqui. A gente pode fazer isso aqui na parede. Agora não é assim. É aqui. Entendeu? A gente está todo com o mercado que eu vou fazer. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. Aí, Diego. Tira da parede. Tira, tira da parede. Tira da parede. Tira da parede. Tira da parede. Entendeu? Esse teu bairro aqui, ó. Esse teu bairro aqui. Tira da parede. Entendeu? Bora, Diego. A gente vai para lá. Aí, isso foi. Aí, no palco. Tira da parede. Tira também. Tira a parede. Tira группa. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. 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 Bom, bom.